Mas depois de termos eliminados já não há problema. Se fosse o Benfica a ser eliminado, já era um problema enorme porque tinha sido eliminado com o Glasgow Angels. Com o Moussporting não há problema nenhum porque... Quem é que disse isso? Essa conversa eu ouvi em 33. Porque os jogadores... Em 33, é dizer que a conversa gasta. Essa conversa... Posso dar a minha opinião? Mas posso dar a minha opinião? Porque os jogadores jogam de 3 em 3 dias e estão muito cansados e Ruben Amorim percebeu que os jogadores estavam cansados e então estavas a ter esse discurso se fosse o Benfica a ser eliminado? Estavas? Estou-te a perguntar se estavas a ter esse discurso ou estavas a criticar o Benfica ou o Roger Smith? Estou a perguntar. Não, é a diferença de exigência. Não estás enganado. É a diferença de exigência. Tu dizes que o Sporting quer ser campeão. O Porto e o Benfica também não querem ser. Agora espere aí. O Sporting também não querem ser. O Benfica poderia ter o fim. Não vai fazer. Não vai, em termos europeus, o número de pontos que o Sporting fez para o ranking. Nem pensar. Mas estás a comparar o Sporting como ele fica a nível de ranking. Claro, claro. Vocês começaram a jogar para a galera Liga dos Campeões. Não é o que estás a comparar. Vocês começaram a jogar para a galera Liga dos Campeões. Não é o que estás a comparar. Onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que estão? Começaste a jogar a Liga dos Campeões com o plantel para ser campeão europeu. Eu só te pergunto a ti. Claro, claro. Tu falaste e ouvi. Eu ouvi e respeitei. E muito bem. Eu só te pergunto uma coisa. O Sporting e o Benfica não jogam para ser campeões. Na minha boca palavras que eu não disse. O Sporting e o Benfica não jogam para ser campeões. Nem extraias. Nem extraias. Das minhas palavras. Coisas que eu não disse. Pode ou não extraias das minhas palavras conclusões que eu não disse. Não, tu disseste que o Ruben percebeu que havia jogadores que estavam em fase de retura. Eu disse, eu disse que... Mas isso não impediu isso não impediu de ir à Atalanta e demonstrar que podia ter passado a iluminadora. Claro. Isso não impediu disso. Não, ninguém está a falar ao contrário. Portanto, eu não disse isso que está a dizer. Tu disseste é que há males que vêm para o bem. E é verdade. Mas porquê? Porquê? Mas porquê? Porque as equipas querem sempre estar o máximo tempo possível. Não, porque eu disse isso. As equipas, geralmente, portuguesas, querem estar o máximo tempo possível na Europa. Quando estiveres à frente de uma opção de 10 e tiveres que tomar opções vais ver as dificuldades. Mas quais opções? As opções? Mas estou-te a perguntar se o Benfica não quer ser campeão. Diga. O Benfica não quer ser campeão. O Porto também não quer ser campeão. Eu já ouvi dizer que o Benfica pode ganhar tudo ainda. Não, mas o Benfica... Não é verdade? Mas foste tu que disseste. Não, e pode perder tudo. Ainda agora disseste. E pode perder tudo. Pode. Ah, pronto. Mas o Sporting também. Pronto, também, estás a ver. Pronto. Afinal, eu só ouço dizer. Mas ainda não me respondeste. O Benfica quer ser campeão ou não quer? Quem? O Benfica. E o Sporting também quer. Pronto. E o Porto também quer. Então, o que é que há males que vêm por bem, não estou a entender. O que eu acho... Podem estar mais descansados. O que eu acho é uma coisa. Mas se concentrarem no cabeceiro quando chega à primeira altura tem que fazer opções. Na nossa vida, em tudo na vida. Tu estarias a dizer isso com toda essa sapiência se o Benfica tivesse eliminado pelo Ranger? É conhecimento que tu nunca tivesse... Não, pelo Ranger. Nunca tiveste lá. Mas de quê? Nunca sabes o que é tomar opções quando se está nessa situação. A diferença de visão. É desculpa dizer-te isso. Não, a diferença de visão. Desculpa dizer-te isso. A diferença de visão. A visão dos grandes clubes é ganhar sempre. O quê? Mas estar lá para quê? Como treinador? Sim. Para o fim de não sei quantos anos de chegar e dizer que no caso do Sporting é bom ficar fora. Mas no Benfica já temos que ficar. Mas quem disse que é bom ficar fora? Dez-te-te entender. Ah, bem. Então se há males que vêm por bem. Entende-te-te? Então se há males que vêm por bem. Desculpa. O Sporting foi eliminado. E houve que as campanhas tocaram. E o Rubem... Não é as campanhas tocaram. Tu disseste que as campanhas tinham tocado porque os jogadores estavam três em três dias. Risco de se lesionarem. E até é bom. Até é bom. Eles ignoraram-se. Porque eles saem da hora. Eu vou... Eu vou interromper um bocadinho. Claro. Está a terminar o programa e eu não falo. Eu não falo. Lesionam-se em todo lado. Claro. Lesionam-se em todo lado. Os do Benfica também se lesionam. Os do Porto também se lesionam. Também jogam de três em três dias. Não, companheiro. Vais fazer uma... Vais fazer... Lesionam-se em todo lado. Sabes uma coisa? Sabes uma coisa? Sabes uma coisa? Para umas equipas que dizem que estar fora da Europa é bom e toda a gente defende. Sobre esse discurso o treinador do Benfica disse que era bom estar fora da Europa para se dedicar ao campeonato vocês criticavam. E desculpe-me. Vocês criticavam. Esse discurso é cartilha. Já um colega até dizem uma coisa. Já um colega até dizem uma coisa. Já te disse a ti várias vezes que a mim não me confunde. Podes confundir quem tu quiseres e podes falar assim. Para quem tu quiseres para mim não falo. Já ouvi. Para mim não falo. Já ouvi. Então eu te disse para mim não falas isso. Vai se desculpar. Para mim não falas isso. Não te admito. Não, mas eu não te desculpo. Eu não te desculpo. Para mim não falas isso. Falas isso para outros. Não te admito. Não confessa para tu dizer isso. Eu não estou confessa para dizer isso. Já estamos a entrar num plano de discussão que já não interessa continuar.